Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber, dessa vez vamos então para uma liga com o deck Monohead Blitz. Bom, utilizando inclusive a Monastério Sift Spira, ele é carta nova, e eu tô testando uma lista aí minha, testando algumas quantidades. Eu não sei se é a melhor opção pra utilizar esse deck, talvez se deixar ela focada na Temur Battle Rage seja melhor, mas eu vou explicar tudo pra vocês aí sobre as minhas ideias que eu tive pra essa lista. Mas antes eu quero dar só um recado aqui pra vocês, que é em relação à Liga Magic. Na Liga Magic vocês podem pesquisar aqui pelos melhores preços de cartas de Magic. Então, por exemplo, aqui vem aqui e procura por Temur Battle Rage. Tem aqui no Marketplace. Aqui no botão comprar, vocês vão estar comprando pelo Marketplace. Lembrando sempre que tem a promoção, todo mês tem uma promoção. Nesse mês de julho, a Liga Magic vai estar sorteando, se eu não me engano, são 80 kits de pré-release. São 80 kits de pré-release. Dá, ó, 80 kits de pré-lançamento de Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Então, vem aqui na hora de comprar. Vamos supor, vem aqui no carrinho e coloca o código do canal também, né? Com o código do canal, a compra de vocês vai ter o valor dobrado. Ou seja, uma compra de R$150, por exemplo, passa pra R$300. Então, vocês ganham, ao invés de um cupom, né? Que a cada R$100 ganha um cupom. Ao invés de um cupom, nesse caso, ganha três. Ou seja, uma chance muito maior aí de participar desse sorteio e ganhar um dos 80 kits dessa coleção. Inclusive, tem várias cartas para o Pauper. Vamos, então, falar aqui sobre esse deck. Né? Eu tô utilizando aqui dois Gitu Lava Runner. Depois eu vou dar uma... Olha aí... Pô, Vini? Depois eu vou dar uma olhada aí nos comentários aí da galera. Mas vamos primeiro falar sobre o deck aqui rapidão. Eu? Boa, dale, dale. Eu tô testando aqui, tipo, uma versão um pouquinho meio... Pô, indo... Botando um pezinho ali no Burn, digamos assim. Com dois Gitu Lava Runner, dois Bolts, um Fire Blast. Basicamente, foi essa a única mudança. Eu deixei ali quatro Temur, quatro Q1 Fiend. Coloquei a Monastério Swift Spear. Mas eu coloquei cartas um pouquinho mais... Um pouquinho menos dependentes do combo ali pra dar uma pressão ali no oponente. No caso, Gitu, Bolt e Fire Blast. Eu tirei... Pra achar espaço pra isso, eu tirei dois Lava Dart. Tirei dois Looting e tirei um Crash True. Das listas mais clássicas. E no sideboard, né? Daí no sideboard eu coloquei mais dois Gitu. Pra colocar mais criatura ali contra... Contra alguns decks que a gente vai querer ter mais criatura. Tem o Underworld Rage Hound. Que tem um Escape. Ele pode ficar voltando do cemitério pra mesa. Tem um Fire Blast a mais ali no side. Então tem um main e um no side. E dois Bolts ali também. Pra completar ali o playset. Além de Fire Blast, Electriquery. E é isso. Vamos então pra Liga. Upper League. Vamos lá, então. Olha aí, grande Vini. Olha aí, mano. Pô, gostei muito da thread lá. Das pessoas que se parecem lá. Tava muito engraçado. E aí, Clamengo? Dá-lhe. Eu pensei nessa versão pro Pauper. Mesmo a do Modern. Acho que no Pioneer também tem. É, exato. No Pioneer, acaba sendo um pouquinho mais mid-range. O Monohead do Pioneer é um pouco mais mid-range. Porque no Pauper, até tem essa carta no Pioneer. Que é a Temur Battle Rage. Mas no Pioneer não tem o Qumfind, né? Então, como tu tem Temur Battle Rage e Qumfind no Pauper. Tu acaba indo pra uma versão mais combo. E aí, deixa eu só falar com o André Skrauchuk. Que eu vi ali o comentário. Mas agora eu vou poder comentar com mais calma. E aí, grande abraço, André. Como estamos? Desde Brasil. Você colocaria Monastério Swift Spirit em Hack dos Burn? Não. Acho que no Hack dos Burn eu não colocaria. Na verdade, pra não dizer que eu não colocaria. Eu testaria duas cópias. Eu acho que dá pra testar duas cópias no Hack dos Burn, Andrés. Ficou boa mesmo. Ficou, ficou. Muito engraçada. Inclusive, tô... Eu nunca consigo ter tempo. Mas eu tava tentando montar uma lista de cubo. O teu cubo Pauper, ele tem quantas cartas? É 450 ou 540? O que se usa mais? O que é melhor? Ou, às vezes, 360, né? E aí, sai o Hack. Sempre acompanha os gameplay físicos. É verdade. Pra quem não sabe... Peguei daqui certo, né? Pra quem não sabe, o Andrés, ele sempre... Sem... Nossa, vamos testar aqui, né? Testar aqui. Assim, falta o segundo land. Falta o segundo land. Mas, assim, quando vier o segundo land... Meu Deus, né? Uns dois bleeds por liga, ultimamente. É. A gente vai pra tendência, Clamengo. É bem essa. Pessoal, ó. Vou falar uma parada pra vocês. Essa é a minha primeira liga, desde que saiu as cartas novas de Double Masters. É a primeiríssima liga que eu tô jogando. Então, vamos vivenciar aí, né? Eu venho vendo o pessoal falando bastante sobre a presença, né? De Burn, de Monohead Blitz e tudo mais. Mas vamos ver como é que tá, de fato, aí as quantidades. Copiou a lista do Menguti. Boa. 540. Eu acho que eu vou fazer uma com 450. Pra eu poder fazer um Power Level bem daorinha. Olha. Me parece bem bom. Aqui eu vou fazer Monastere. Acho que eu bato com as duas e faço Lava Dart. Quando bloquear com a Trabem. Acho que eu vou fazer um Ancestral Anger. Porque pode fazer um Seeker no próximo turno. E eu vou querer ter o Lava Dart pra matar o Seeker. Então, esse que vai ser meu desempate. Muito bom a gente ter achado o Land nesse turno. E agora mais um Land tá ok também. Vamos lá. É muito melhor, mas dói de montar. Tô devendo jogar o Cubo. É, não. Vou marcar, vou marcar. Eu também não tenho feito muita coisa, mas... Qualquer hora a gente pode combinar uma parada. Vai ser da hora. Mas gameplay física? É, dá pra organizar nessa hack. Fazer umas gameplay física mesmo. É algo que, sendo bem sincero, exige bastante... Exige bastante. Acho que aqui tem Letal? Agora tem, né? Mas é uma parada que existe bastante organização... Não é organização, mas tipo equipamento. É bem mais difícil do que parece. Meu Deus, três... Começamos bem a liga aqui, né? Caraca. Fez três Monastérios na mão inicial. Eu joguei de Burnie com Monastérios ontem no Challenge. Não curti muito, fiz três, quatro. Em trigésimo quarto. Só premii os trinta e dois primeiros. Fiquei dois... Duas posições a mais ali. Mas tá valendo, né? Eu acho que aqui a gente tem Letal, tá? Provavelmente a gente tem Letal matando esse Trabem com Lava Dart. Boa, boa. Ah, vamos. Grupo é uma boa pra... Pra acontecer as paradas. É os Gurido Blitz. E aí, Murilo. Vamos fazer aqui, então. Nem sei se precisa dar o Lava Dart na Trabem, porque... Eu vou dar atropelar pra tudo, né? Good luck, have fun. Vamos lá. Finalizar aqui. Tá, galera. Temos que... Monastérios quando vem três é bom. Não tomou remoção nem nada. Turno três, hein? Caraca. Assim, esse vídeo aqui eu já tô vendo, né? Tipo, a galera do YouTube vai ver esse primeiro game aqui. Já vai se apavorar. Vai falar assim, meu Deus. Vamos lá. Eu vou tomar uma virada aqui só porque eu tô... Tô muito felizinho. Será que é Boros Bullies? Será que eu trago Flaring Pain? Eu ia trazer talvez Electricity. Ai, 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 ai. Canalhas. Ó o Murilo aí. Meu Deus, bando isso daí. Ah, eu vou perder umas... Vai ficar apavorado mesmo. Não, depois desse turno três. Eu não tenho a mínima ideia de como sediar, galera. Me desculpem. Me desculpem. Eu não tenho a mínima ideia do que fazer. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou tirar Lavadarte. Vou colocar Electricity. Multagene que é muito bom. Eu acho que eu vou colocar Flaring Pain, tá? Podia colocar Bolt também. Acho que eu vou colocar Bolt. Agora que eu tô tirando tudo que sacrifica a montanha. Não sei se é muito recomendável. Acho que eu vou tirar Gitu aqui. Gitu não parece ser muito bom contra Boros Bullies. Se for Boros Bullies, né? Não parece ser muito bom nessa... Nessa questão. Fire Blast. Talvez eu tire um Crash True. É que eu tenho quatro Bolt pra matar Seeker. Não sei se precisa quatro. Talvez três já seja um número bom. Electricity pra Squadron Hawk. Vou colocar Lavadarte aqui. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tamo aprendendo também, né? Mão boa, vamos equipar. Como estamos? Tá tão roubado quanto dizem? Olha, eu vou ser bem sincero. Essa é a primeira vez que eu tô jogando Liga. Não é nem com esse deck. É Liga no Pauper. Desde que saiam as cartas novas. Então eu tô... Meio que aprendendo o que tá rolando agora. Joguei Challenge. Mas em Challenge, tipo, quando eu joguei de UB, né? Eu ganhei de um... Do Mono Red Blitz. O UB é bom contra o Mono Red Blitz. Então não altera muito essa questão. Apesar de que eu tomei uma pressãozinha da Monastere, né? E ontem, domingo, eu joguei de Burn. A Monastere, tipo, ela foi boa. Mas ela não melhorou muito as matches que o Burn já tem de dificuldade, né? Com Affinity. Apesar de que contra Affinity eu equipei umas mãos meio ruim. Mas ali Affinity... O que mais? Outros decks, assim, parecidos com esse. O Burn continua perdendo, né? Mas eu acho que ela é muito mais pro Mono Red Blitz. Porque uma coisa que eu senti muita falta no Burn é poder utilizar esse Prowess mais defensivamente, sabe? Eu senti que com o Prowess nesse deck aqui, eu tinha que muitas vezes usar a habilidade ofensivamente, né? Tipo, dando Chain Lighting, Lava Spike ali pra tentar finalizar a partida. Era muito mais defensivamente... Como é que eu posso dizer? Ofensivamente. Então, qualquer 2 de dano matava a Monastere. Não tinha como trigar o Prowess no meu turno, porque eu era obrigado a descarregar toda a minha mão. Então, tipo, ela era basicamente uma mana ali, a 3 de dano, tomava a emoção e morria, sabe? Então tinha esse problema ali também. Aqui... Ah, eu acho que eu faço aqui um Fiend. Se eu tivesse a Postal's Blessing na minha mão... Eu vou começar batendo. Ah, que droga. Não tem nada pra trigar e talvez bloqueie aqui com as duas. Eu vou baixar aqui um Fiend passar. Mas se eu tivesse a Postal's Blessing na minha mão, eu faria o Festival Crasher pra no próximo turno baixar aqui um Fiend protegido. É, com essas manas brancas eu tenho medo de ou fazer montanha, né? Ah, vai dar um Bolt ali. O fato é que eu não tenho Mutagenic também, né? Pegou uma Planície? Que isso? Já deve ter a montanha na mão, né? Pelo jeito. É, exatamente. Sem fazer remoção. Que mundo é esse que estou vivendo? O fato é que eu não vou conseguir bater com o Kion Fiend, né? Bora na muita montanha. Ai, ai, ai. Eu vou bater com a Monastéria? Não, não. Tem que jogar com calma. Fada é Prismatic também, né? É difícil de avaliar contra a Boros Bully a agressividade que tu tem que ter na partida, sabe? Porque, tipo assim, tu tem que ser agro, mas daí tu pode tomar remoção, né? De Lightning Bolt, o que for. Mas ao mesmo tempo tu tem que também ter... Não pode, né? Querer proteger muito que daí vai começar a vir os turnos muito bons de Prismatic Strands também. Então é bem difícil de avaliar. Vou fazer um Ancestral Anger. Aqui no Kion Fiend. Se eu achar um Mutagenic, seria ótimo. Que daí eu poderia proteger. Sem precisar usar Apostles Blessing. Ah, daí também eu estou meio que escolhendo os Draus, né? Não é tão fácil assim. Eu já achei a Apostles Blessing, que é uma boa carta, né? Pra se achar e tudo mais. É uma montanha, que droga. Será que eu bato só com a Monastéria aqui? Perdi um monte de Trigger também, né? Ah, eu vou bater com tudo. Eu estou achando que não tem Bolt ali nesse turno, pelo menos. Double Block no Kion Fiend. Triple Block. Tipo... Vamos lá. Estou pronto para perder para Bolt. Não faz Bolt, por favor. Por favorzinho. Ainda pode ter, né? Não tem. Foi a 9. Beleza. Agora... É bom que... O bom que se quiser baixar o Sacred Cat não vai ter... Prismatic, né? Sei lá. Mas a gente consegue ganhar esse jogo. Pra... Bureque. Anice. Meu Deus. Abaixar os dois Sacred Cat. Ah... Estou precisando de looting, é. Estou achando que eu estou... Eu acho que eu tenho que usar três looting, não duas. Até quatro, né? Mas enfim. Achei... Caraca. Tá, vamos lá. Fazer aqui, não vou nem pensar. Eu tenho que achar alguma coisa boa pra já. Chamou? Chamou e veio. Eu uso duas só, hein? Não é tão fácil assim de vir. Topdeck. Premium? Premium, galera? Não, Premium vai ser se eu achar um Temur Battle Rage agora, né? Senão não é nada. Senão esse aqui é só um... Só uma enganação. É só uma... Aquela felicidade, assim, só pra dar um... Enganar. Enganar as emoções. Exatamente. Agora é mau premium, tá, galera? Antes não tinha sido. Não ganha nenhum lifelink, né? Por causa do... Double Strike. Então tá. Primeira partida foi. Vamos lá, galera. Pô... Tô achando que eu tenho que usar mais looting no deck. Mas enfim, né? Enfim. Enfim. Só que precisa um Faveless Loot que o resto vem. É, não. É que Draw 2 é muito Draw, né? Draw 2 é muito Draw pra achar as coisas. Não, o deck parece bom. Agora o Mau... É, não. Com o Mau Premium o deck fica melhor mesmo. Verdade. Pode ter hack no MTGO? Às vezes acontece umas coisas estranhas no jogo? Não. É tudo... 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 Tudo parte aí da... Statística. Nós estamos vendo ali. Por cento é muita chance. É. Ali, tipo, eu devia ter umas... Sei lá quantas, não é? Quarenta e cinco. Eu tinha dois... Demor. Era um em vinte e três. Cinco por cento. Menos de cinco por cento. Pra mim é cem. Tem que moligar essa mão, né? Não tem nenhuma criatura. Até poderia equipar, mas é foda também usar as Manamorfose antes de fazer as criaturas. Porque tu quer trigar, né? As criaturas com a Manamorfose e tudo mais. Então vamos lá. Tá, beleza. Essa aqui dá pra equipar. Eu acho que inclusive eu vou colocar o Faithless Looting pro... Ou será que é o Ancestral Anger? Tenho minhas dúvidas. O Looting piora bastante quando a gente tá no Mulligan 6, né? Acho que vai ser o Looting. Só torcer pra não ser uma match de... De remoção. E se for uma match de remoção eu posso baixar aqui... O Child. Talvez... Tron? A gente usa Remote Child no Valper. Passar. Como quem tripe é foda mesmo. É, o bom é o quanto consegue aproveitar ali um prowess que seja já. Olha, eu vou baixar aqui o Festival Crasher. Normalmente, assim, a postura contra Trons de uma maneira geral, né? Eu não sei qual versão de Tron é essa. Mas normalmente a postura com... Em relação a Trons é que não costuma ter tanta remoção. Pode ter um Prohibit aqui. Mas não costuma ter uma quantidade muito alta de remoções barra counters. Normalmente o Tron acaba tendo... Ocupando muito espaço pra Draus e tudo mais. Então acaba faltando, né? Espaço pra remoção e pra... Pra counter pra... Então a gente pode ter uma tranquilidade estatística... De poder baixar nossas criaturas sem ter um medo tão grande de... Emoção barra counter. Seguinte Oracle. Eu provavelmente tenho Letal no próximo turno, né? Eu tenho Letal no próximo... Tenho Letal, né? Vamos lá. Se eu não tivesse, agora eu tenho, né? Porque eu comprei essa... Na real, eu acho que o Apostles Blessing dá mais dano do que o Ancestral Anger, né? Porque o Ancestral Anger tá dando mais 1 mais 0. Mas o Apostles Blessing dando a proteção pro azul, eu dou 3 de dano a mais. Então, tem essa conta aí a ser feita. Eu vou começar com o Apostles Blessing aqui. Apesar de que eu tô comprando uma com o Ancestral Anger. Então eu poderia comprar o Mutagenic. Eu não vou fazer a conta, tá? Porque eu tenho quase certeza que é Letal, né? Se não for Letal aqui, pelo amor de Deus, né? Tá com Fire... Precisou do Fire Blast pra ser Letal, né? Fizemos a toda mão, praticamente, pra conseguir aí chegar nessa Letalidade toda da partida. Letalidade não, Letalidade é outra coisa. Letal aqui pra finalizar a partida. Beleza, foi a menos 6. Tá, contra Tron é parecido, né? É, tipo, eu vou querer também tirar os Gitu aqui nessa partida. Então, aqui eu vou colocar Fire Blast nesse jogo. Eu vou colocar Flaring Pain, que pode ter paz momentânea, né? É um sideboard muito parecido ali contra Boris Bully. Apesar de que eu não vou usar Bolt nessa match. Bolt eu acho que não cabe. Eu vou tirar Gitu. Eu acho que eu vou tirar a Lava Dart. E eu vou colocar Fire Blast. Teoricamente, Monastério e Swift Spear dá... Após seus Blasts, dá pra tirar. Porque... E Bolt também, acho que dá pra tirar. Gente, não vai ter muita remoção, né? O Mutagenic ajuda a dar Letal, muitas vezes. É, eu acho que é isso. Acho que é isso. Vamos lá. Talvez... Eu acho que não. Na real, eu vou... É que eu tenho os Paro Blast, né? Pra proteger de Hydro. Então, eu acho que não preciso do Apostles Blessing ali. Statísticas de probabilidades. 150% de chance. Ou você compra, ou você não compra. Exatamente. Mas, às vezes, eu vejo o oponente que não aceita... Ah, não. Isso aí... Não, tudo bem. Mas daí não é hack o nome disso, Ladeirão. O nome disso é... WinTrade. Eu vou... Pra quem tá assistindo esse vídeo aí a primeira vez, e... Ou... Não sabe muito bem o que que é isso, eu vou explicar. WinTrade é basicamente, tipo... É esquema. É tipo assim, a pessoa... Às vezes acontece no Pauper. Mas, principalmente, acontece em formatos que não estão sendo muito jogados. Como o Vintage e Standard. Principalmente o Vintage e Standard. Que são formatos que tem pouca gente nas ligas. Daí, o que que a pessoa faz? Ela vai lá, cria um monte de conta. E fica jogando, tipo... Combinando os resultados com ela mesma. Pra conseguir, né... Baú e tudo mais. Né... A premiação ali, tipo... Combinando os resultados com ela mesma. Criando várias contas pra... Ela não aceita a partida contra ti, por exemplo. Né... Então acontece isso de... Isso que é bem triste, né... Nossa... O deck tá... O deck tá... Tá muito de parabéns aí. Nas duas primeiras soldadas. Porque ou vem três Monastérios. Ou vem aqui um Fiend. Ou... O Festival Crasher. Meu Deus do céu. E daí é isso. É um problema. No Pauper não acontece tanto. Mas acontece. Principalmente em horários que não... Não tem tanta gente jogando, né... Então acaba tendo isso. Eu sofro muito com isso no Standard. Porque... Eu quero treinar pros Challenges do Standard. Eu vou lá, crio a partida. Fico, tipo, meia hora pra tentar achar uma partida. Sei lá, dez minutos. Pra achar. A pessoa ficar cancelando, né... E... E é meio que isso. Eu acho que aqui eu vou fazer Monastérios, Mutagenic, Mutagenic. Não sei se é letal. Mas recentemente eles fizeram uma medida pra tentar diminuir isso no Vintage e no Standard, que eram os principais formatos que estavam acontecendo. Mas eu já joguei Standard depois dessas mudanças e ainda tá tendo. O que que foi as mudanças? Eles diminuíram a premiação do 5-0. Que é a premiação ali, né... Se tu ganha todas aí da liga. E aumentaram de 2-3, né... Deixaram as premiações mais... Como é que eu posso dizer? Mais próximas ali, né... Tipo... Se tu foi mal, tu não perde tanto. Mas se tu fizer 5-0, tu não ganha tanto. Essa foi a maneira que acabaram escolhendo. Apesar disso... Não... Não funcionou ainda pro Standard, né... E pro Pauper continua a mesma premiação. Então, horários de... Eles têm que fazer algo mais... Mais certeiro, né... Que basicamente é mudar um pouco... A maneira como é o Matchmaking de... 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 Se tu... Se tu clicar ali... Vamos supor... Vamos supor que tu não aceitou ali... Duas, três vezes... Talvez aumentar o tempo de espera... Pra achar uma partida... Esse tipo de... De... Coisa... Poderia ajudar pra... Não acontecer isso. Ajudar bastante pra não acontecer isso. Fazer uma monomorfose aqui primeiro. Eu tenho o Letal? Provavelmente tenho, né... Não... Falta 1 pro Letal. Falta 1 pro Letal. Vamos baixar o Q1 Find, então. Bater 4... É isso. Eu faço aqui 2... Faço aqui... Vai dar 4... Vai dar 8... É, não. Falta 1. Então vamos baixar o Q1 Find, vamos bater 4 e vamos passar. É, talvez eu perca se começar a encaixar muito... Muito Fog, né... Até achar a Flaring Pain, pelo menos. Bom que eu tenho o Paroblast pra anular um Draw ali. Porque essa... Está sem lista nessa lista... Eu acho que, de certa forma, o plano... O plano mais... Do combo... Eu acho que é melhor contra Affinity. Porque o Affinity, atualmente, né... Ele acaba sendo um deck um pouco... Pesado, assim... Travado. Na questão de ter que entrar muito terreno virado. Sabe? Às vezes... Tu tendo um plano que... Como tu só tem montanha ali, tu consegue baixar Q1 Find, proteger rápido com... Seja com Mutagenic, seja com Apostles Blessing... O teu plano contra Affinity desse deck... Acaba sendo bem eficiente, sabe? Então, como tu... Claro, tu pode usar Gorilla, mas... Eu imagino que seja por isso que não seja tão utilizado Gorilla. Porque, assim... Se tu quiser ir pra um jogo de tentar ficar destruindo o terreno e tal... Um jogo um pouco mais lento... Né... Tentar dar um... Mais atrito pra partida... Talvez tu vai perder algum... Alguns elementos da essência do deck, que é... Tu ir pra cima com proteção e com Temur Battle Rage ali pra... Finalizar o jogo. Ó... Inclusive, aqui a gente tá enfrentando... O... 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 A pessoa ali que faz as listas desse deck, basicamente... Que é o Oliver Hart, que ganhou um challenge aí... Semana passada, com o Monohed Blitz... Etc... E tal, né? Então, talvez a gente vá ter um pouco de... Ficuldade aqui na Mirror. Eu não sei, tipo... O Bolt é uma carta ok até de se equipar, mas... Sem criatura é meio complicado. Tá equipando sete cartas, né? Eu sinto que... Não é tão ruim aqui essa mão, tá? Essa mão não tá tão ruim, até porque eu tenho a Postal's Blessing... Pra quando eu achar uma criatura eu conseguir proteger ela. Mas se bem que a Postal's Blessing não serve pra essa partida. Eu vou me ligar aqui, tá? Tá, beleza. Essa mão aqui tá... Melhor. Eu acho que eu vou colocar o Faithless Looting pro fundo. Talvez eu tenha que combar turno 4 com 2 que um fim de na mesa. É, vamos assim. Vamos ver aqui como é que vai ser essa questão aí. Provavelmente vai ser difícil. Saber que tinha coisa. Não me considero ruim, mas... Cara... Não, mas não é isso, Lodeirão. Não se preocupa. Não tem nada a ver com 40 troféus na liga. Não é nessa questão que acontece. Normalmente, quando acontece esse tipo de coisa... Tipo, a pessoa tem poucos troféus. Tipo, um e tem várias contas com um troféu. Normalmente é isso que acontece. Eu vejo pelo standard ali, dá pra ver o histórico ali, né? Dos troféus e tal. E tem, tipo, vários nicks ali, tipo, que tu nunca viu na vida com um troféu cada um, sabe? Então, acontece mais normalmente dessa forma. E não... E aí, Nelson? Beleza? Boa tarde. Ah. Talvez a gente seja combado aí no próximo turno. Vamos ver. Blessing não é melhor que Mutagenic? Pra poder passar? Ah... É que Mutagenic com Temur Battle Rage vai dar melhor, sabe? É que a Mutagenic, ela ajuda muito junto com o Temur e o fato de custar zero também. Ajuda bastante na hora do combo. Isso era na match contra Tron. É, total. Tipo, ali contra a Mutagenic... A Mutagenic, no caso, ela não tem um papel, né? Contra Tron ali de proteger, né? Claro, contra Scred, contra alguns decks, ela vai ter o papel de proteger as nossas criaturas de Aio, por exemplo. Mas naquele caso específico é muito mais uma questão de... Muito mais uma questão de... Ir pra cima com o Temur Battle Rage. Olhe como foi lá o caso, lá que eu fiz Mutagenic na própria Monastério Swift Spear, sabe? Ah, talvez eu perca pra Temur... Temur Mutagenic? Tô achando que vai ser o caso. Double Temur Mutagenic. Por favor, não. Ah, aqui já era, né? Droga. Ah, não tinha muito o que fazer, né? Próximo turno eu combava. Foda que a gente tava no draw aqui, né? Então, nem sempre vai combar turno 3, mas foi ali o caso... Ah, eu tinha o Fire Blast! Ah, não, já tinha feito o Mutagenic. Nossa. Tiltei à toa. Vamos lá, vou colocar Bolt. Provavelmente vai ter Bolt ali do outro lado também. Não, mas eu tinha que ter pelo menos pensado, né? Que o Fire Blast podia fazer alguma coisa, mas eu não pensei. Mas ali o Fire Blast podia realmente, né? Mas é que já tinha feito o Mutagenic antes. Eu meio que deixei o Mutagenic resolver pela possibilidade de não ter o Temur Battle Rage. Então, eu tinha que ter pensado antes ali. Mas tudo bem, não faz muita diferença. Na verdade faz, mas não faz. Vamos lá, vou colocar dois Bolts, Lava Dart. Eu vou colocar Fire Blast. Agora que a gente sabe que pode, talvez, funcionar nessa questão aí de parar o combo. Eu acho que é justo, sabe? Vou tirar a Gitu Lava Runner. Gitu é mais pra... Mais mid-range, sabe? Se a gente enfrentar um UB, eu vou querer Gitu. Sem enfrentar um deck mais mid-range, assim. Tipo, um deck mais de remoção. E tu Lava Runner funciona muito bem ali. Até pra proteger de édito, muitas vezes. Apostles Blessing, eu acho que dá pra tirar uma. Porque, tipo, Bolt... Não vai ter tanta mana aberta pro Apostles Blessing. Vamos tirar um Apostles Blessing. Eu podia até tirar um Monastere. Mas eu vou tirar um Lava Dart, na verdade. Como assim? E muita gente que protege melhor de Bolt. Não, estamos na terceira. Hoje está com mais ou menos quantos players ativos no Pauper? 540. Não, é que, na verdade, Matheus... Esse número de pessoas ativas aí jogando a Liga... Não, não está ruim. Mas eu acho que eu tenho que moligar, né? Foda que... Quando eu achar uma criatura, eu vou conseguir combar no turno seguinte. E eu tenho Bolt ali pra matar alguma criatura. Eu acho que eu vou equipar essa mão. Foda que eu estou no... Play, sabe? No Play eu podia agiscar um pouco melhor. Ah, é difícil, cara. O deck não me dá as mãos perfeitas. Droga. Cara, tem o Mour Battle Rage. Uma carta bem importante pra ter na mão inicial. Eu posso tomar uma pressão de Monastere e perder também aqui. Posso dar uma Sextra Wenger numa criatura do oponente pra comprar uma carta. Acho que eu vou equipar. Acho que eu vou equipar. Mas assim, tipo, tem... Matheus, valeu pela inscrição. Valeu demais aí. A questão do Pauper ter 540 ativos é, tipo, quantas pessoas tem na Liga. Mas naquele momento não são 540 pessoas naquele momento jogando, sabe? Costuma ser bem menos, assim, né? Então, em momentos, né? No Pauper, claro, se tu jogar ali... Eu não sei quais são os momentos mais jogados. Mas aí eu imagino que seja, tipo, de manhã, de tarde, de noite. Os horários mais... Mais presentes, assim, no ocidente, né? Mas em momentos que vai ter pouca gente mesmo, assim, online. Eu não sei qual seria esse momento do dia. Até porque tem bastante gente do outro lado aí do... Continente que também joga bastante Magic Online, né? O Magic Online, ele é jogado no mundo inteiro, assim. Bastante. Então, não sei exatamente quais seriam os momentos que acontecem essas sacanagens aí, né? De win trade e tudo mais. Mas eu tava vendo no Standard... A vez que eu entrei lá, tava tendo, tipo... Olha... Eu acho que era, tipo, 70 pessoas. Até porque zerou a Liga, né? Zerou a Liga do Standard. Mas dá pra entrar ali e sair, né? Do Standard pra ver ali. Fazer isso. Não sei se eu tenho o Deck, só. Não sei se eu tenho o Deck. Eu não tenho o Deck pra entrar aqui, pra ver quantas pessoas tem ativo. Mas... Quando eu fui ver, tava menos de 100, mas é porque tinha zerado, né? Porque mudou o sistema da Liga. Vamos lá. Montanha. Ok. Baixa a Montanha. É, aqui... O que houve? Não entendi... Plants. Como assim o que houve? Primeiro eu vou dar o Acestral Anger, né? Foda que um Mutagenic aqui já protege bem, né? Dá o Acestral Anger ali. Pra uma carta. Meu Deus. Deixa eu tentar dar o Bolt aqui. Vamos ver se vai proteger. É, provavelmente já perdi esse jogo aqui, né? Infelizmente. Tá bem ruim aqui a nossa situação. Ah, é. Foi. Foi pra isso. Eles, né? Inclusive, publicamente disseram que era esse o motivo. Mas... Meio que não... Ainda não... Não teve efeito, né? Porque continua tendo. Mesmo com a premiação ruim. Tô achando que as pessoas tão fazendo isso por esporte, né? Não mais pelo... Pela possibilidade de... De lucro e tudo mais, né? Porque assim... Agora, tipo, o 5-0 standard vintage é 4 baús. Se tu faz 5-0. O que é pouco, né? 4 baús e 140 playpoints. Então, né? Tem pior. Defiles looting. Tá. Ah, tô ferrado ali. Meus 3 primeiros draws foram 3 montanhas. Não tem o que fazer, né? Eu já equipei uma mão bem, mais ou menos. Bem duvidosa, por assim dizer, né? Ah. Eu vou... Sei lá o que eu vou fazer, né? Baixar que a montanha eu vou passar. Ó, a galera tava falando mal prêmio aí. Não é mais mal prêmio. Ah, do Pauper. Acho que o algoritmo tava bem no confronto. Tava bem no confronto. 4-0 com 0-1. Isso impossibilita bem. É, pode ser. Pode ser. Pode ajudar, realmente. O povo joga mais na arena? É, não. Meio que sempre foi, assim, né? Desde que a arena foi criada o standard no mall, assim... Então... Meio que não tem muita gente jogando, né? Eu testo porque eu não tenho carta na arena, praticamente. Então, eu não consigo... Se eu comprar uma montanha, eu concedo antes mesmo de ver o Temur Battle Raid do outro lado. Três na mão. Put-in só pra dar aquela esperança. Será que eu bloqueio com a Monastere? Eu vou bloquear aqui com a Monastere. Vou passar. Eu sinto que... Eu tenho que pegar, talvez, valor desse Bolt. Eu podia usar agora e tomar um Apostles Blessing ou Mutagenic. Mas eu acho que o melhor é eu arriscar aqui e tentar pegar no turno ali em resposta a um... Alguma coisa pra tentar fazer um 2 pra 1 com esse Bolt, né? Tentar... Fresh through. Beleza. Chegou ali, ali. 4 na mão. E aí, VitorVH? Você achou forte? É forte. É bem forte, VitorVH. Joguei de Burn ontem no Challenge. Fiz 3-4. Eu perdi pra 2 Affinity, que o Burn meio que não melhorou muito a match contra Affinity. Apesar de que eu... Nenhuma das mãos... Nenhum dos games, pelo menos os que eu ganhei, né? Eu venho muito rasgado. Eu venho sempre meio mal, assim, sabe? Então... Mas Affinity é uma partida difícil. Até pelo side do Affinity que tem, né? Então é normal. Perder ali e tudo mais. Tem 3 na mão. Vai dar o... Uma monomorfose. Morfose. Tem um atropelar, né? No Q1Find. Da merda. Tô ferrado. Tamo Q1Find. Fada que o Temur Battle Rage pode vir, né? Looting. Tem atropelar. Esse atropelar aí... Eu podia ter o Temur aberto, né? Se eu tivesse baixado a montanha. Muito, 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 teoricamente, eu poderia ter o Temur Battle Rage aberto também pra... Bloquear ali. Mas até que, considerando que a gente comprou 4 montanhas nos 4 primeiros draws, até que a gente tá tendo uma chance, pelo menos, o que é algo. Considerando o que a gente comprou ali. Usando 3 Reckners. A Reckner pode ajudar um pouquinho, né? 11. Vou bloquear ali. Vai deixar passar. Tem uma na mão. O que será que é essa é uma na mão? Eu vou dar o Apostas Blessing aqui, tá? Se for um Bolt, eu acho que a gente perde. Daí vai passar 12. A gente perde se for um Bolt aqui na nossa Monastéria. É. Perdemos. O que é que vai passar 13? Um atropelar. Não, é Voal 1. Voal 1 de vida. Vamos lá. Mutagenic. Travado. Fazer o Looting. Descartar o Mutagenic. Eu acho que eu sou obrigado a descartar... Nossa, tá 1 barra 3 ali. Tem 2 Looting no coisa. Eu acho que eu sou obrigado a descartar... Atemur Battle Raid e fazer um... Uma mona morfosa e tentar achar uma resposta. A única questão... Deixa eu ver aqui a minha lista aqui. Não tem nada feitiço, né? É, eu vou fazer agora que eu possa achar um Ancestral Anger. Que daí o Ancestral Anger pode achar um Bolt, né? Vou fazer agora aqui. Beleza. Vamos lá. É, dá pra usar o Reckoner... Aquela duas mana feitiço lá que exila as duas, né? GG. Beleza, beleza. Tentamos, tentamos. Mas não deu. É forte, mas assim, o Burn não ficou muito forte. Eu acho que ela é forte principalmente pro Mono Red Blitz e meio que exclusivamente pro Mono Red Blitz. É meio parecido, de certa forma, com o Moon Circuit Hacker, que é o Ninja Novo, né? O Ninja Novo, ele é muito bom, mas ele é só bom no Mono Blue Fadas. Eu acho que é mais ou menos parecido o caso da Monastéria. Eu acho que ela vai ser muito boa nesse deck aqui. No Burn ela vai ser boa também, mas não o suficiente pra deixar o Burn assim... Na mesma competitividade do Mono Red Blitz, no meu ponto de vista. E talvez possa ser utilizado em alguns decks ali, duas cópias num... Fora os Bull, e duas cópias num... Num... No Hack dos Burn, né? Também. Ou quem sabe um Izete... Izete Prowess? Daí talvez sim, dá pra pensar num Izete Prowess aí bem voltado pra Monastéria e bem... Com bastante Kentrip e tudo mais... E aí, Tivini, beleza? Boa tarde, como é que tamo? O RQ1 Fiend... Cara, é que o RQ1 Fiend, ele é muito mais voltado pra cor azul, sabe? Por causa das várias Kentrips que tu quer usar no deck. Então eu acho que a Monastéria sendo vermelha, eu acho que ela atrapalha na questão da base de mana pro Izete Blitz. Eu não sei se o RQ1 Fiend tá chamando de Izete Blitz. Mas eu acho que acaba atrapalhando por ser uma carta de uma mana vermelha, sabe? Espero que não, tem gente que seja banido. Buenas, Bruno. Quanto tempo? É... Faz tempo que eu não fazia uma live, né? Izete Charm tá vendo o jogo? Não. Eu mantenho de certa... Assim, tá? Alguns Izete Scratch tão usando ali uma ou duas cópias, mas eu mantenho a minha previsão. É isso. Vai? Não vai ser uma carta, tipo... Não é uma carta... É uma carta abaixo da... Tipo, é uma carta da hora. Divertida. Né? Show, supimpa e tudo mais. Mas ela é um pouco abaixo do que é pedido aí no formato, na questão da eficiência de mana e tudo mais. Acho que eu vou colocar um Ancestral Anger aqui pro fundo. Eu vou começar a turno 1, Crash True. Até porque... Até porque... Eu não sei o que eu tô enfrentando, então. Eu não sei o que eu vou querer descartar com o looting. Poxa, é uma montanha bom. Supimpa. Ô, valeu, Chapeido. Valeu aí. Pô, a galera curtiu, né? Boris Prowess, eu acredito. Eu vou postar um vídeo essa semana que é tipo um Boris Prowess... Parecido com o Boris Prowess do... Do Pioneer. Não deu muito certo, mas tem que testar mais também, né? Ah, valeu, valeu. Verdade de nada. Eu quero ajudar, né? É o que eu tento fazer, assim. É isso. É o principal. Melhor funcionário. Mas eu tô curtindo. Eu acho que eu tô... Esse primeiro semestre de 2022, eu foquei muito em jogar vários formatos. Pioneer, Standard. Principalmente Pioneer, Standard e Pauper. Mas eu acho que tá legal, assim, né? Tipo, ainda mais essas coleções novas. Bem interessantes aparecendo aí, né? Tipo, Double Masters, Baldur's Gate. Eu acho que eu vou dar um foco maior pra... Pra essa parte de criação de conteúdo aí no segundo semestre. E daqui em diante, né? Também. Eu escolhi o vermelho, só que não fez Bolt, né? Ainda. Ah, ele passou pra mim em Phase 2 pra ver se eu... Tenha dado F6, talvez. Não sei. Mas, Standard e Pauper. Eu acho que eu vou fazer um... Ah, difícil. Difícil, hein? Deixa eu pensar aqui. Mas, assim, tô ajudando lá, Bruno. Mas valeu, mano. Valeu. Eu quero só ajudar. Quero só, sei lá, também. Tô perdido. Vou pensar. Ó, se tiver um Bolt na mão, é muito sadismo, né? É muito sádico e muito sangue frio. Ah, eu tô achando que talvez eu possa... É foda que eu quero fazer o looting aqui, porque eu não quero tomar um LD e não ter terreno pra baixar também, sabe? Eu vou fazer o looting aqui. Antes da Monastéria. Bolt é um bom draw. Mas eu não achei montanha. Eu vou dar esse Bolt aqui. Vou bater 7. Eu acho que eu vou descartar Temur Battle Rage. Será? Será? Vou pensar. Carto talvez... Eu não queria descartar Monastéria, porque contra a LD eu quero ter cartas eficientes, né? Pensando em tirar Monastéria e Temur. É foda, tipo, que esse turno... Eu acho que eu vou descartar o Postal Blast, porque se não tiver remoção agora, não tem nunca mais, né? Porque, assim... Meio que esse era o turno ali pra dar um Bolt e tudo mais. E eu vou me tapar nesse turno, então não tem porque deixar a proteção aberta ao meu ver. Eu acho que eu tiro uma Temur Battle Rage também. Eu vou dar o Bolt ali. Vai ter 7. Vamos ver se vai dar bom. Se eu tomar um Termocart é meio triste aqui, na real. Mas, galera, concedeu. Galera, eu tô com algumas ideias aí pra um futuro próximo aí, quem sabe. Não sei se eu quero abrir muito, mas eu tô... Aproveitar aqui, né? Tô gravando e tudo mais. Ô, dá-lhe, barf! Caramba, aqui... Quanto tempo das lives de liga? Pois é, eu não tava nem fazendo live, nem jogando liga. Meu Deus, concedeu a match. Gostamos. Gostamos. Mas... Caraca. Mas... Eu... Desde que saiu do Obomaster, ainda não tinha jogado nenhuma liga. Essa é a minha primeira. Tamo 3-1 agora. Tamo gravando pro YouTube, inclusive. Ator paga. Mas... O que eu tava falando, né? Pô, essa parte da criação de conteúdo, eu tô com algumas ideias. Que eu vou meio que tentar estruturar aí pras próximas semanas. Que é basicamente, talvez, fazer um... Ter algum espaço pra poder postar vídeos exclusivos. Tipo, fazer alguma coisa... Como é que eu posso dizer? Complementar ao YouTube, sabe? Tipo, ah, vamos supor. Eu jogo as duas primeiras da liga. Boto no YouTube e as três seguintes eu coloco nesse lugar, entendeu? Por que nos abandonaste? Não, mas eu não vou abandonar. Eu vou continuar produzindo cada vez mais, né? O conteúdo pro YouTube. Só que a ideia é que uma parcela, né? Uma porcentagem eu consiga... Eu consiga... Fazer exclusiva. Essa que é a minha ideia, mais ou menos. Por esses dias tem um número legais pra te falar sobre a porcentagem de baralho que tem jogado pós... Tu anota, Barf, as tuas partidas? Ou se quiser divulgar algum... Shed não, OnlyFans. É, galera, não é OnlyFans, tá? Eu sei que vocês devem ter imaginado isso. Eu acho que eu vou equipar essa mão, tá? Fazer o Crash True aqui, turno 1. Pra tristeza aí da galera, não é OnlyFans. Fazer o Crash True. Podia esperar, né? Tá? Pensar. Foda que eu perco um trigger. É, eu vou passar aqui. Ah, boa, boa. Dá-lhe, dá-lhe, Barf. É, assim... Até essa questão aí não precisa me passar informações demais, assim, também, né? Porque eu não quero atrapalhar a coletagem de dados, assim. Mas se vocês quiserem... Até pode, tipo, esperar um pouco. Ah, as montanhas, cara. Vou esperar um turno aqui. Até aqui que eu ia falar, né? Pode passar só o que vocês quiserem também. Não quero comprometer também esses dados que vocês têm, que devem ser bem importantes também, né? Pra vocês aí, como... Como galera. Eu nem quero. Pode ter com a Monastéria. Primeiro deck de... Não, segundo, né? Burn? Será que é Burn? Não é Burn, né? O foda é que eu tomo... Teoricamente, eu tomo Bolt na... Na ida e na volta, né? Tomo Bolt agora na End Phase e também no meu turno. 34. Eita! Caraca! Rakdos Burn? Nossa! É. O foda, sabe o que que é? É porque, assim... Nesses três decks... Dois decks tu lida de uma maneira e outro tu lida de outra, né? Porque, assim, o Rakdos e o Burn, né? O Monohead e o Rakdos... Tu ganha bastante vida ali com o Lone Missionary e ganha o jogo. Mas, esse deck aqui, eu acho que é o grande pulo do gato, o grande fator que faz com que esse deck seja tão forte, na minha visão, é o fato de que ele consegue ignorar um pouco esse ganho de vida por causa da Temur Battle Rage, sabe? Então, é difícil de... Tipo, apesar de eles serem decks muito parecidos, como, por exemplo, o Monohead Burn e esse daqui. E o combate de outras maneiras. Tipo, o Lone Missionary é muito bom contra Burn e contra esse aqui não faz muita coisa, sinceramente. Ai, ai. Tô sentindo que talvez eu vá ser combado nos próximos momentos aí da... Vou começar com o Ancestral Anger. Não sei se eu baixava a montanha primeiro. Mas acho difícil ter... Não sei se tem nenhuma remoção, imagina duas, né? Eu vou forçar... O foda é que o Lava Dart... Consigo matar a Monastéria, mas aí pode trigar também. Eu tô meio ferrado nesse jogo aqui, né? Eu perdi pras duas... Eu vou perder pras duas Monohead Blitz Mirror. Droga. Bater. Não... Eu vou tentar matar aqui a Monastéria e ver se talvez ajuda na matemática de não conseguir combar no próximo turno com possível Temur Battle Rage. Ver se funciona. Mas é, é bastante, né? É bastante também, né? 34% é bastante desses decks aí. E são decks que meio que são feitos pra... Pra Liga, de certa forma, né? Porque em Liga tu vai querer... Apostas Blessing, beleza. Pra Liga... Eu não vou fazer esse Apostas Blessing que talvez perder essa vida possa me custar o jogo, né? Então... Bater 10... Passar. Faltou um Temur Battle Rage ali pra mim. Ahn... PW Pestilência, Control Voltar é um deck muito pesado, Matheus, eu acho. Eu acho que um deck que é bom contra todos esses aí... Menos o Rakdos, é o B. Mas daí se tu tiver um side muito bem feito pra ganhar de Rakdos Burning, tu consegue ganhar de todos esses três, sabe? Mas é que o problema do B é que acaba tendo dificuldade contra outros decks. Mas principalmente em Liga, esses decks acabam aparecendo bastante, né? Porque são decks rápidos de se jogar, né? Esses três aí, então... Deve estar infestado. Decks como o Boros Bulli eu considero ótimos, assim, pra enfrentar isso. Porque Prismática é muito bom contra Monohead. Apesar de que tem Flaring Pain no side, mas independente... Mas tem um plano de remoção também muito forte, sabe? De Bolt, Journey... Que eu acredito que dá pra... Apesar de a gente ter pego aquele Boros Bulli ali na primeira... Mas aquele Boros Bulli não colocou uma remoção na pilha, né? Não colocou um Bolt, um Journey... E tu tem que fazer uma lista com mais... Com mais, né... Mais Bolt, mais Journey... Pra poder lidar bem, né? Contra os Prowess. Com bastante... E é bem o jeito que eu gosto de jogar de Boros Bulli. Fazendo o Boros Bulli ficar bem bom contra Agros. Aqui eu acho que qualquer mágica a mais aqui é GG. Tô tomando 15. O foda é que tomando 15, eu vou a 4 e eu não consigo fazer duas Apostas Blessings. Eu consigo fazer uma só. Ou seja... Tamo ferrado. Droga, se eu tivesse um de vida a mais... Talvez... É, GG, né? Ah, cara... Apostas Blessings é horrível nessa match, que droga. Com CD aqui. Será que eu espero? Tento um turno ali? Não, não vou tentar, não. Acabou já. É hora do Del Rock brilhar? Como é que seria o Del Rock? Del Rock não... Não sei como é que é ainda, né? Alexandre fala que o Monoblack nem é deck. Não, não. Só é um deck... Não é... Tiro 1, nem 1.5, nem 2. É um pouco abaixo, mas... O Snuff pode voltar a ser tier? É... É que o problema é que o Monoblack sempre sofreu muito com essas estratégias meio Monohead e meio Burn, assim, né? Então teria que ter bastante ganho de vida. O que é... Esse que é o problema do Monoblack. Ele não costuma ter ganhos de vida bons, assim. Colônia Missionary, por exemplo. É, talvez um BW bem bom contra agro possa parar bem, sim, os Burn e os Blitz, né? Aqui vamos colocar... Vou fazer o mesmo side, né? Daquela outra ali. Vou colocar um Bolt, Fire Blast. Eu sinto que... Talvez eu esteja perdendo... Principalmente as Mivors por não ter... Mais Looting. Tentar fazer um plano um pouquinho mais mid-range. Eu aposto as Blasts. Olha aí, Rudá! Valeu, valeu! Valeu demais pela raid, olha aí. Galera aí do Grind. Que não para com o Rudá. Dá-lhe, Rudá aí, ó. Ó, o pessoal que tá aqui assistindo. Ó, um grande produtor aí do... Pioneer, do Arena. Vários formatos aí que é o Rudá. Sigam lá ele. Seja no Twitter, na Twitch. Que ele tem muito conteúdo muito bom aí pra... Pra galera aí. Tá... Tá bem... Ligada. Valeu pelo follow, ZerkLaw. Peraí, deixa eu só... Deixa eu só terminar o sideboard aqui. Chapeido. Eu vou tirar os Gitu, né? Beleza. Gitu não... Nessa liga aqui não ajudou, né? Porque o Gitu é pra... Pra gente enfrentar decks mais mid-range. Valeu, Jardim. Pelo follow também. Vamos lá. É assim? A gente vai tirar aqui a Pozzles Blessing. Já viu a lista de Monohead Blitz com Sapo a Fogo de Kessig e Arte... Não. Parece ter mais valor que a Monastere Gitu. É, porque assim, a Monastere... Principalmente a Monastere, ela custa 1. E essas que tu falou custam 2. Isso é uma grande diferença. Mas principalmente a Monastere, ela ajuda no combo, né? Também, tipo, ali com o Prowess e tudo mais. Então ela ajuda nessa questão. Essa mão que tá bem boa. Ah, foi mal se a mensagem foi duplicada. Não, tranquilo. Acho que não foi. O Gitu é mais uma coisa que eu coloquei. Mas o que o pessoal tem colocado é mais o... A Monastere mesmo. Enquanto a Kessig e Arqueira, tu vai pra uma estratégia mais burn, né? E o Q-Find e a outra é mais pra combar. Então tem essa grande diferença aí. Uma é mais pra combar e a outra é mais pra... Pra, né? Ir pra um plano mais de pingar e tudo mais. Oh, valeu, valeu. Boa live, amor. Valeu. Pela... Pela mensagem. Ah, será que eu mato o Monastere? Se eu for matar, não vou matar no ataque, né? Vou esperar que... Passar o ataque por causa da Mutagenic. Mais um de dano aqui que não tem problema. Mas... Sinceramente... Vamos pro meu turno. Não vou matar aqui. Vou tentar usar o Bolt pra matar um... A foda é que é difícil querer matar porque tem Mutagenic também do outro lado, né? O outro Bolt é bom. Agora... Agora a gente consegue proteger... Proteger não, né? Matar melhor as criaturas ali. Porque a gente tem dois Bolts pra... Poder contornar um Mutagenic e não tem um Fiend. Vamos ver se esse nosso único Mutagenic vai ser o suficiente, né? Talvez precisasse de dois. Goblin Guide ano que vem no Pauper? Eu não sei se seria uma... Uma ideia muito boa, não. Não sei. Vai bater? Duvido. Complicada a situação. Fire Blast. Sim. Não tem como fazer... Como dar letal aqui, né? Fazer o... Começar a tirar os Mutagenic da mão aqui. Será que eu bato? Acho que eu não posso bater aqui não, tá? Não quero perder um Mutagenic. Passar. Idolão vai virar o Pauper. Ah, galera. Manastério faz sentido, tá? Assim... Ah, que droga. Mas a Manastério faz bastante sentido que ela... Que ela tenha vindo pro Pauper, como ela veio, né? Porque, tipo... Pensa só. Tá. É uma carta em comum. Então... O pulo de em comum pra comum é um pouco mais fácil de acontecer. Tá? E outra coisa... Ela é uma carta, tipo... Com habilidade simples. Tipo... Tá... Não é algo que a gente não... Não tem no Pauper. Prowess é uma habilidade bastante presente no Pauper. Ímpeto também. Né? Então... Assim, ela... Ela não... Não foge muito. A Idolon foge bastante. A Gobling Guide foge bastante também, né? Pelas habilidades um pouco mais complexas. Claro que... Né? Eu não sei como é que vai ser também, né? Os processos e tudo mais. Eu vou... Eu vou... Ah, droga. Eu perco pra aposta os Blessings, talvez. Mas eu vou fazer o Festival Crasher e passar. Então, quando vocês... Assim... Tipo, a dica, assim, que eu... Eu dou, assim, pra... Pra esperar alguma carta, assim, pra vir pro Pauper. Ela tem que ter um efeito simples, eu acho, sabe? Pelo menos é assim que tem sido a tendência, né? A regra. Então... Meio que eu imagino que seja algo que vai... Nossa, baixou a montanha primeiro antes de fazer o looting. Deve ter mais montanha na mão, né? A foda é que eu meio que não posso fazer o Fire Blast, né? Parando pra pensar agora. Infelizmente. Senão eu fico sem terreno. Descartou um Festival Crasher e um Apostas Blessings. Meu Jesus Cristo. Tá? Beleza. Eu vou bloquear com o Festival Crasher ali, né? Ah... Ah, vai se ferrar, mano. Uma na mão. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Ah, vai se ferrar, mano. Foda é que eu vou ter que perder a Mutagenic também. Cicada. Bloquei com o Festival Crasher. Dou um Mutagenic. Vai ficar 5 de defesa. Dou o Fire Blast ali. Vai ter que ser isso. É. Vamos ver. Como é que vai ser os próximos turnos. Foda é que tem looting ali no cemitério, né? E pode ter Mutagenic nesse último draw ali também. Ah, o Fire Blast é uma carta que não se espera, né? Nessa match. Vou esperar primeiro o Fire Blast resolver, né? É, aqui a gente deixa a nossa criatura 5-5. Cavidin use. Boa! Aí, ganhamos. Vou fazer aqui, eu acho. Outra montanha é bom. É, aqui a gente ganhou achando essa montanha. Eu tava com medo de não achar a montanha nunca. Talvez eu perdesse se eu não achasse a montanha nunca. Mas aqui a gente vai ter G3. Fire Blast foi bom, hein? Vai ter outro Bolt? Tem graça? Droga. É por isso que a gente usou o Ancestral Anger, né? Que agora... Agora a gente consegue usar aqui sem ter um alvo. Ancestral Anger precisa de alvo. Droga. Temos uma partida em nossas mãos. Uma na mão, passou. Os dois sem criatura. Vou baixar a montanha aqui e vou passar. A vantagem tá ali, né? Por causa do lute, hein? 16. Isso. Pelo menos a gente destrava um draw aqui. Ah, cara. Eu vou dar mais 3 mais 0 pra Monastéria aqui. Mais... Ah, não, não. Última eu não posso. Última eu tenho que segurar, porque 4... Mais 4 mais 0 é muito desperdício, pelo amor de Deus. E aqui se eu achar uma criatura, eu não vou baixar de qualquer jeito, então. Vou segurar aqui na mão. Manamorfose. Tá. 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 Lutinha agora pra fazer, pra triggar mais uma vez o Prowers. Caso não ache uma criatura, né? Achei uma criatura, droga. É, eu tenho que achar uma criatura meio que no próximo turno, eu diria. Com que um Fiend, talvez. Uma na mão. Monastéria. E... Um 14. Eu vou pra cima. Foi bom ter segurado esse Ancestral Anger aqui. Próximo turno tem Temur Battle Rage. Pra possivelmente finalizar. Vai ter 6, vai a 4. Vai ter 6, vai a 4. Vível Monastéria, Skyview News. Mas Skyview News é uma carta... Ela não é mais fraca que a Monastéria. Nossa, bom draw aqui, né? Talvez a gente morra. Infelizmente. Duas na mão. Ah, droga. Perdeu. Sabia. Beleza, galera. Então a gente tem que dar uma... É que tem que pensar a lista talvez mais pra Mirror, né? Tipo assim, eu pensei a lista mais pra Midi Range. E foi um erro, né? No final das contas. Mas tá valendo, né? Principalmente ali o... Gitu. Gitu é uma boa ideia, eu acho. Mas não pra esse meta pra enfrentar Mirror. Porque não é uma carta boa especificamente na Mirror, né? Então tem essa questão. Talvez se focar ali no combo... Talvez a gente tivesse ganhado as partidas que a gente perdeu de... Enfrentando ali o mesmo deck que a gente tá jogando. Fire Blast eu gostei. Gostei do Fire Blast, inclusive na... Pra pegar de surpresa ali na Mirror. Talvez... Talvez usando menos Lava Dart seja uma opção ali pra... Pra esse deck pensando ali na frente. O Fire Blast eu acho que foi bem positivo ali pra... No geral, assim. Gostei bastante. Eu não sei as quantidades, né? Mas enfim. Galera, espero que vocês tenham curtido. Ah, lembrando sempre, né? Devia ter falado isso no início do vídeo. Se vocês quiserem pedir uma liga... É R$ 74,90 o valor aí pra pedir uma liga. É o vídeo que vocês estão vendo aí, né? Só que vocês podem pedir de qualquer deck aí que vocês queiram. Finalizando aqui o vídeo então. Um grande abraço. Até a próxima. Falou. Tchau.